Abusadamente Ela vai tentando Ela vai tentando Abusadamente Abusadamente DJ Martins Abusadamente Ela vai bater Ela vai tentando Ela vai tentando Abusadamente 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 Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai ficando Abusadamente 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 Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai ficando Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai ficando Abusadamente Mente, abusada Abusada, mente, ela vai bater Ela vai se engano, ela vai se engano Abusada Abusada, mente, ela vai bater Ela vai se engano, ela vai se engano Abusada, mente